MÚSICA Os menores responsáveis pelo furto de um carro BMW e vários objetos da casa do ex-vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, no bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, bem como pelo furto de caminhonete Hilux e invasão em uma loja de artigos esportivos localizada na rua Edgar Garcia de Siqueira, que em Sorriso, já foram identificados. Todos esses crimes ocorreram na madrugada de quarta-feira. Segundo o delegado responsável pelo caso, André Ribeiro, o relatório já foi concluído e será encaminhado ao Poder Judiciário. Esses menores estão identificados, nós terminamos um relatório e vamos encaminhar ao Poder Judiciário para pedir a internação desse pessoal. Eles vão pagar por isso e com certeza até o Ministério Público futuramente pode ingressar com uma ação de ressarcimento de danos e os pais terem que arcar pelos prejuízos que os filhos estão causando aqui na cidade de Sorriso. O delegado enfatizou a responsabilidade dos pais dos menores que praticaram os crimes na madrugada de quarta-feira. Para ele, os pais devem saber onde os filhos estão durante a madrugada. Ali é baderna, é bagunça, né? Se tivesse prática criminosa mesmo, eles teriam levado a caminhonete para vender. Mas não era isso, a intenção era aparecer. Eles gostam de mídia, eles gostam de ver a notícia, olha lá o que nós fizemos. Eu gosto disso, é baderna. Eu acho, no meu entendimento, que os pais são culpados disso. O pai tem que saber onde o filho está. Imagina três horas da manhã, quatro horas da manhã de uma terça-feira e não sabe onde é que o filho de 15 anos, de 16 anos, de 17 anos está. Não está dormindo em casa, está andando com quem? O pai tem parcela de culpa, sim, nessa situação. Conforme o Balanço Geral noticiou, por volta da meia-noite e meia, os suspeitos invadiram uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, onde arrombaram o portão e furtaram uma Hilux. No local, eles deixaram o documento da BMW furtada em Lucas do Rio Verde. Imagens das câmeras de segurança mostram quando os suspeitos passaram em frente da casa e saíram com a caminhonete depois da uma hora da madrugada. Para invadir a loja de artigos esportivos, os suspeitos usaram a Hilux para arrancar a grade. Na fuga, eles levaram muita mercadoria e abandonaram a caminhonete. Em seguida, eles fugiram com a BMW do ex-vice-prefeito de Lucas. Nas proximidades do bairro Mário Reiter, eles abandonaram o carro de luxo e atearam fogo. Três vai caminhonete.